Malu Alimentos do Brasil Alô meu Vigari Nelson, produtos radio, NBET 91, minha galera do Pará, meu parceiro Júlio Intense, palpare Você pode até caprichar do menos do beijo, devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não dava onde tá O que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu será, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que eu vou fazer se ela arruma a cena Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não dava onde tá Porque eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu será, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Se até deitado no colo da morena Se até deitado no colo da luna eu lembro da morena Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena Legenda Adriana Zanotto